Momento da oração Grande Deus que está nos céus, eu chego na Tua presença, ó Pai. Para colocar o reino, a igreja, o corpo de Cristo na Tua presença. Vem abençoar os Teus filhos, Pai. Vem dar-nos luz interna e intensa. Para nos convencer a declinar dos pensamentos e convecções que não são do Teu agrado, Senhor. Senhor, faz com que o evangelho do reino, que já está dentro do campo mental dos Teus filhos, possa gerar agora, possa germinar agora, Senhor, essas palavras. Vá, Senhor, só Tu podes, só Tu podes fazer isso. Vá germinar, Senhor, abrindo, abrindo força, entendimento, influências. Para fazer as mudanças necessárias nos nossos pensamentos, para que a gente possa aderir completamente os conselhos de Cristo. Sinto, une na fé a Tua casa, Pai, de alto a baixo, de lado a lado, Senhor. Une pela fé o Teu povo. Manifesta a Tua glória na Tua igreja, Senhor. Abençoamos, Senhor. Abençoa, Senhor, o ministério da Palavra. Os presbíteros, os membros, todos sejam fortalecidos no homem interior do coração, pelo Teu Espírito Santo, pela vida divina. Abençoa, intensifica, Senhor, a Tua presença dentro de cada filho Teu, em nome de Jesus. Oramos pelas cidades onde a igreja está, Senhor. Cristo, reine naqueles lugares. Coloca o Teu trono ali, estabelece a Tua autoridade naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus. Para que a vida comunitária se torne completamente adequada para gerar bem-estar para o Teu povo que está lá, Senhor. Porque lá, dentre muitos deles, estão os Teus eleitos que precisam ser conquistados para o encerramento desta igreja. Senhor, assuma o comando das autoridades constituídas, comunitárias, políticas sociais e econômicas daquela cidade. O meio empresarial, Senhor, vem lá, te derrama naquele lugar. Todas elas vão estar assumindo o Teu comando, inspirando aquele povo, mostrando o verdadeiro caminho da vitória, Senhor. Mostrando aonde está Cristo, porque esta é a vitória de qualquer homem, Senhor, de qualquer pessoa. Pedimos a Ti, Senhor. Vem, Senhor, te manifesto com autoridade. Senhor Jesus, derriba todos os montes de Satanás que estão estabelecidos nesses lugares. Em nome de Jesus, dissipa as trevas e manda fugir aqueles inimigos de lá, Senhor. Em nome de Jesus, que não haja mais as influências dos domínios, das potestades, dos principados sobre essa cidade. Porque reina o Senhor naquele lugar. Reina o Senhor naquele lugar. E lá está a Tua igreja. Abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho, abre o caminho para o Teu povo se salvar, Senhor. Abre o caminho para o Teu povo crescer. Em nome de Jesus, reprende Satanás, Senhor, porque é o Teu sangue, meu Senhor. Abre o entendimento do Teu povo, Senhor, para compreender profundo e as profundezas da Tua Escritura. Abre o entendimento do Teu povo, Senhor, para compreender profundo e as profundezas da Tua Escritura. Clamamos a Ti, Senhor, atende o nosso pedido.